Você também é apaixonado pela sétima arte? Olha, estamos aqui, uma sala de cinema maravilhosa, vários filmes em cartaz aqui, filme nacional, filme estrangeiro, e olha aqui, este é o filme que eu quero falar para vocês, e este é o responsável por trazer esse filme, você acredita? O que você está fazendo é errado. Estou pronta. Estou pronta. Você? Ele diz que você é um Deus. Por favor, me mostre. Eu tenho sido o seu filho. Você tem que escolher, tomar o primeiro passo, isso vai mudar a sua vida. Cara, que filmaço, que coisa boa. Bom, o Igor tem sido um desbravador nessa questão do cinema cristão no Brasil. Recentemente, ele foi responsável de trazer para o Brasil o filme Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto. Foi um sucesso. Foi um sucesso, quase 300 mil espectadores. É muita coisa, olha, dá uma sacada num pedacinho desse filme aí. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com três pequenas palavras. Deus está morto. Quando sua fé é testada. Senhor Whitton, algum problema? Não posso fazer o que o senhor mandou porque eu sou cristão. Se você não consegue admitir que Deus está morto para os fins desta aula, então vai precisar defender a antíntese. Lute por aquilo que acredita. Eu vejo Jesus como meu amigo. Você acha que Jesus é Deus? Não quero decepcioná-lo. Então, sua aceitação desse desafio pode ser o único contato com Deus e Jesus que lhes venham a mim. Muito bem. Depois de Deus não está morto, então está aqui, olha. Você acredita? Filmaço com atores, inclusive ganhadores de Oscar. Exatamente. Mira Sorvino. Você tem o Lee Majors, para quem assistiu aquele homem de 6 milhões de dólares. Tem Sean Austin, que é esse aqui também. Fez Senhor dos Anéis. E tem vários outros aí. A atuação é maravilhosa. Que maravilha. Bom, o interessante é que como está inflamando o cinema cristão mundial, né? Aqui no Brasil, algumas produções começando aí. A gente viu recentemente aí, ó, o filme Metanóia. Olha no trechinho. Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle. Você é um cara controlado? Uma duas aí, para dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. Eu estou morto. Volto na roda para casa. Até quando? Só me diz isso. Até quando? Também acho que... Me acho que eu vou passar esse filme. Metanóia, Javarency. Beijo para vocês aí, maravilha. O Brasil está começando também. E de fora o cinema está aquecido, né, Cristão? Não, lá fora sim. Inclusive agora lançaram um filme que se chama War Room, que é o quarto de guerra. A gente deve lançar aqui no Brasil também. E eu li até no UOL falando que Hollywood abriu os olhos em relação ao cinema cristão. Hoje a pessoa quer sair do cinema feliz. Ele quer sair com uma mensagem positiva. Então eu acho que o cinema cristão, assim como lá fora tem crescido bastante, aqui vai acontecer igual. Esse estúdio que produziu esse filme é o mesmo estúdio que produziu Deus está morto. Deus está morto, exatamente. Só que vocês entenderem como é que a coisa está melhorando. Qual foi o investimento que eles tiveram para o filme Deus está morto? Bom, lá eles investiram 2 milhões para produzir. 2 milhões de dólares. Isso. O custo do filme Deus está morto? O custo do filme. Foi um preço bom. Foi um valor. Hoje... Mas isso aí para o cinema é ridículo. Quando você fala em Hollywood, sim. Mas hoje, para filme cristão, 2 milhões. 1 milhão e meio já é um valor decente. Esse aqui já foi. De 2 milhões pulou para quanto? 7. 7 milhões. 7 milhões. Já tem outro indo para 13 milhões. Eu acho que é o momento de a gente. A gente se posicionar como igreja, ir para o cinema, pedir. Se caso não tiver, às vezes não está na minha cidade, vai e peça. Vai com a igreja. Motivo pessoal. Realmente é necessário. Hoje a gente veio na pré-estreia que o filme... Agora você que está assistindo essa matéria já estreou. A gente entrou em cartaz nesse final de semana. A gente entrou em cartaz. Então é o seguinte. É importante que você vá ao cinema. Eu lembro que eu chamei alguns amigos. Eu falei assim, ah, mas filme cristão, assim, eu tenho... Eles ainda têm aquela mentalidade antiga dos filmes chatos, caretas, com roteiro pobre, com atores. Isso está mudando, né? Não, isso tem mudado. Esse filme é fantástico. São 12 histórias. Todos que assistiram até o momento são pessoas influenciadoras, pessoas formadoras de opinião. Todos que comentaram, gostaram demais. Então, e o caminho é esse, né? Quanto mais público há nos cinemas, o investimento é maior e assim por diante. Olha, então é o seguinte. Se você é um apaixonado por filme, por cinema, como nós somos, e também é apaixonado pelo Senhor, e apaixonado por pessoas seguirem a Deus através dos filmes, então você tem que valorizar o cinema cristão mundial. Ter oportunidade, a forma de valorizar, a forma de ter mais, é vindo ao cinema, óbvio, né? Talvez o pessoal não saiba também, mas cinema é lidado por bilheteria, tem uma média de público por sala. Se não tem aquele público, o filme sai de cartaz. Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu quero ver aquele filme e saiu. É porque não teve público. E por isso é importante estreou e ir para os cinemas. Nós aqui vamos assistir o filme e vocês aí vão assistir o trailer completo agora. Aí depois do trailer eu volto com a opinião das pessoas aqui que vieram curtir esse filme. Pode ser? Pode ser? Fechou. Vamos lá. É nóis. É o meu filho! Se você acredita e aceita ele como seu salveiro. O que você acha que ela não podia mais saber se salvá-lo ou não? Ei! O que eu tenho que fazer para conseguir um médico para ver minha filha? Ninguém ajuda pessoas apenas para ajudar elas. Eu não posso apenas tirar ela. Eu não quero você. Você não quer que eu tenha. Você acredita-me? Sim. O que você está fazendo é errado. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu digo que você é Deus. Por favor, me showe-me. Eu tenho que ir. Você tem que escolher. Take o primeiro passo. Você vai mudar a sua vida. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ahhhh! Hold on, hold on! I need help! I need help! Cross, what does it really mean? This is not just a symbol, it is the way, it is the truth! I think it was incredible, not only the production, but the extraordinary roteiro. I think it was also a wonderful participation of actors. I think it was one of the most significant films of the past. I think the others were very good. But I think this, along with everything, was very well done. It was extraordinary, impactante. There is no way not to cry, no way not to cry, no way not to cry, no way not to cry. What's the most important film? It was wonderful, it was amazing and wonderful. It was amazing, it was amazing, it was amazing. I think it was great to watch the film. I am a choreographer, you know, and I know how I am. It was nice and wonderful. Pode ver que está maravilhoso, emocionante Lindas histórias, né? Maravilhoso o filme Testemunho, a experiência, a história O enredo, sem contar a música no final Que mata a pau, né? Maravilhoso Não pode perder, não Você indicaria o filme para o pessoal? Totalmente, lindo, lindo demais Chorei até Me surpreendeu o final E faz uma pergunta para a gente, né? É uma pergunta sobre a nossa fé Então tem hora que a gente tem que questionar Talvez tenha muita gente que se fez essa pergunta hoje Para quem quer saber qual pergunta Tem que assistir o filme, né? É igual a música que o Leonardo cantou Não são notas e frasezinhas Que a gente canta É algo mais profundo do que isso É a verdade da cruz E a gente tem que crer nessa verdade para valer E tomar as consequências Dessa fé que a gente tem Gente, todo mundo tem que participar A igreja tem que vir É a nossa chance, é a nossa oportunidade Vamos estar juntos e transmitir essa grande mensagem Pastores, vamos estar juntos Porque, meu Deus É o monte da arte, né? Que nós estamos conquistando E a nossa oportunidade Alex, vai ser um sucesso esse filme Tenho certeza Uma mensagem de verdade Uma mensagem de esperança Uma mensagem de transformação Está aí o convite para todo mundo ver o filme Você acredita? Expressivo Sensacional Retrata uma realidade Que o mundo precisa de saber E de conhecer Rápido Porque Jesus está voltando A gente viu ali no filme É o que ele faz em nossas vidas E vale a pena Eu acredito na cruz Vem assistir o filme Ele é muito legal A mensagem da cruz É uma mensagem muito forte E trazida ali para as telas Assim, sabe? Ficou assim uma coisa De uma magnitude muito maior Assim, foi impactante mesmo E para encerrar os depoimentos aqui Olha quem está aqui Que eu encontrei Esse casal maravilhoso Cineminha sempre é bom, né? Muito bom Esse dá para chorar bastante, viu? Não está bem acompanhado, né? Olha minha cara Olha meu olho inchado O que você tem a dizer do filme? Mas... Gente, o filme é sensacional, né Alex? Sensacional O filme muito bem feito As histórias muito interessantes A maneira como foi construído o enredo Muito bacana E principalmente a mensagem, né? A mensagem da cruz Que é o que o mundo inteiro precisa ouvir De uma forma criativa, né? Usando a arte Para falar do amor de Deus Depois de tantos depoimentos como esse aqui Não é possível que você não entenda O que o filme é legal E que você precisa vir Para valorizar Para que outros filmes como esse Continuem acontecendo, né? Com certeza Com certeza Fim de semana E o final é o que é o mais lindo Não vai contar o final, não Enquanto o final Vou contar, vou contar Todo mundo Opa! Tem que vir assistir Todo mundo chora Tchau, gente Você acredita? Vá ao cinema Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho